Bem, boa noite a todos e a todas, tal como se diz lá em Brasília, né? Eu vou fazer uma leitura breve aqui da biografia do Mia Couto. É uma biografia que os dados eu roubei de um amigo em comum nosso, o professor Pires Laranjeiras, lá de Coimbra. Mia Couto nasceu em 1955, na Beira, Moçambique. É filho de pais portugueses. Seu pai, Fernando Couto, jornalista e poeta, nasceu no Rio Tinto, próximo do Porto. Publicou os primeiros poemas em Beira, ainda, aos 14 anos. É uma tradição dentro da língua portuguesa a gente estrear como poeta. Em 1972, foi estudar medicina na capital da colônia, na época Lourenço Marques, hoje Maputo. Lá aproximou-se da frente de libertação de Moçambique e, em 1974, abandonou o seu curso de medicina para se dedicar ao jornalismo. Com a independência de Moçambique, em 1975, e a tomada do poder pela frente de libertação, se tornou diretor da Agência Moçambicana de Informação, da revista semanal Tempo e do jornal Notícias. Em 1985, voltou à universidade para estudar, para cursar biologia. Na condição de biólogo e professor universitário, percorreu o seu país, tendo sido responsável pela ilha de Inhaca, um local de preservação ecológica. Poeta, ficcionista, jornalista, biólogo, é um dos mais importantes escritores da África e um dos maiores escritores da língua portuguesa. Autor de 26 livros, pelo que eu contei. Se tiver algum erro, me perdoe, viu, Mia? Nove romances, o mais recente deles, A Confissão da Leoa, que está sendo lançado aqui hoje. Seis coletâneas de contos, duas coletâneas de crônicas, quatro volumes de poesia, dois volumes de discursos, três livros infantis e juvenis. Recebeu, entre outros, os importantes prêmios. O Prêmio Nacional de Ficção de Moçambique, o Prêmio Vergílio Ferreira de 1999, o Prêmio Passo Fundo Zafari Bourbon de 2007, aqui do Brasil, e o Prêmio União Latina de Literaturas Românicas. Com o escritor Mia Couto, deixo a palavra agora, agradecendo mais uma vez, o Marcelo já agradeceu, a sua presença aqui em Curitiba e no Estado do Paraná. Bom, boa noite a todos. Eu começo por agradecer a vossa presença aqui. De facto, o que um escritor precisa é de amigos, não é de fãs ou de admiradores, ele precisa de amigos. Eu sinto-me realmente entre amigos e eu quero fazer referência especial à simpatia, a esta generosidade do Marcelo, a paixão pelo livro. É por isso que eu estou aqui em Curitiba. E, portanto, estou muito grato, muito obrigado. E também o Marcelo me ajuda a pagar uma promessa, porque eu tenho uma filha que estudou aqui três anos e que me instigava para eu vir visitá-la, visitar a cidade. Ela ficou apaixonada pela cidade. A mãe veio várias vezes. A minha mulher veio aqui ajudar a instalação, aquela coisa que a gente pensa que os filhos são nossos, os filhos só são emprestados, como diz o José Saramago. Mas eu que sou um pai, não sei como é que se diz aqui no Brasil, sou um pai galinha, sou como a Oriana, sou a Suna, que tem os filhos todos no mesmo terreno e quando uma foi construir a casa do outro lado do muro, ele chorou com saudade antecipada. Então, quando eles saem de casa, e os meus saíram, eu tenho para mim que, não sei se é uma economia de sofrimento, porque eu acho que se os vou ver, começa tudo de novo e é como se eles estivessem nascendo outra vez e eu renovo todo aquele papel que nunca mais regresso. Então, eu acho que eles têm que voar, porque reis já tiveram, agora precisam da asa. E, portanto, não sei se foi uma coisa egoísta, alguma coisa que eu não cumpri, mas nunca fiz isso para os três. Não os visitavam. Eles vinham visitar-me, sim, e eu fazia tudo para que eles voltassem, todas as férias, todo o momento que pudessem, mas eu não os ia ver. Então, agora estou pagando esta promessa porque a Luciana, é assim que ela se chama, disse, tu tens que visitar aquela cidade. E hoje mesmo mandou uma mensagem dizendo que estava cheia de inveja por eu estar aqui, como ela diz, na minha cidade. Então, eu vou falar um bocadinho sobre... ninguém fala sobre um livro, não é? Ninguém, muito menos o autor deve falar sobre o livro. Eu confesso-lhes uma coisa, eu escrevo um livro e é um pouco como um filho, eu não vou visitar mais. E o contrário do que acontece com o filho, é que o filho não sai de nós, e nós não... nem sequer é lembrar, porque eles estão dentro. Mas, com o livro, eu tenho que partir para uma outra coisa. E estas personagens viveram tão obsessivamente dentro de mim, durante dois, três anos, às vezes mais tempo, que se eu não deixar de lhes dar confiança, eles nunca mais saem dentro de mim, eu estou sempre contando a mesma história. Então, para começar uma outra história, tem que haver aqui uma ruptura, uma morte simbólica, qualquer coisa. E eu aproveitei hoje à tarde, cheguei de manhã, aproveitei as últimas horas da manhã para reler o livro e já não me lembrava de quase nada. Estava com uma vergonha, vergonha enorme que vocês perguntassem qualquer coisa e ficassem a suspeitar que não fui eu que escrevi o livro, ou qualquer coisa assim. Então, eu já me lembro de algumas coisas, eu lembro-me da história e lembro-me da circunstância em que eu escrevia esta história. Eu, nesta altura, trabalhava numa ilha, foi dito aqui por o Miguel, eu esqueci muito de agradecer, Miguel. Muito obrigado por estar aqui. É assim, sentarmos ao lado de um outro colega, de um escritor, dá-nos um chão, dá-nos assim uma companhia muito boa. Muito obrigado, Miguel. Então, neste momento da minha vida, eu trabalhava como responsável de uma estação de biologia, numa ilha, que é muito próxima da capital, onde a minha família permanecia. e todos os fins de semana, eu voltava, a sexta-feira eu voltava para Maputo, depois, segunda-feira de manhã, ia para a ilha, fiz aquela viagem centenas de vezes. E, eu não sei se é por medo, porque também acontece, eu entro no avião e começo a escrever, e eu acho que é uma maneira de não estar lá, porque eu, no fundo, há algum receio daquele momento em que nós já não estamos no nosso meio. Eu entrava no barco, como eu não sei nadar, eu também começava a delirar e a entrar, eu fugia daquele mundo. E o que verificava é quando aquele barco fazia uma viagem que era muito breve, era uma viagem de 20 minutos. Mas aquilo que se atravessava nessa viagem não era um rio, era muito mais que isso, porque quando desembarcava do outro lado, era um outro mundo, um outro universo. E esse universo era tão distante que era uma razão muito maior do que a geografia que separava o lugar. ali começava outra cultura, outro mundo, outro universo. Só para vos contar, numa das primeiras noites que eu estava na ilha, a ilha, é difícil explicar, mas a ilha tem três ou quatro edifícios de cimento de alvenaria. O resto são, o que chamamos de palhotas, são construções de barro e de madeira. Então havia, havia uma festa, havia um batuque. Havia uma noite muito escura e eu pensei, mas nós estamos aqui identificando os passos e os peixes e os bichos e as pessoas. Vamos lá, vamos à festa e tal. Não era uma festa, era uma cerimónia. Fomos, chegamos, havia uma cerimónia de agradecimento porque não chovia há muito tempo. Então choveu e haviam mulheres, quase todas de uma certa idade já, cantando e dançando junto de uma fogueira. Então eu e os meus colegas fomos recebidos, buscaram-nos cadeiras porque ali o homem não senta no chão, as mulheres sentam-se no chão mas o homem não senta no chão e deram-nos a beber uma bebida fermentada que eu escondi porque não consegui beber nem sequer um trago daquela coisa. Mas havia uma simpatia enorme, elas não nos conheciam e receberam-nos como se fôssemos família. Então decidimos que tínhamos que dizer da nossa gratidão e um dos meus colegas que fala melhor que eu essa língua dali porque é preciso dizer que em Moçambique há 21 outras línguas africanas que são dominantes. Então ele foi para o Junto da Fogueira e ia começar um discurso quando as mulheres disseram não, não, vocês vão dizer quem são e de onde é que vocês vêm não falando mas dançando. Queremos-vos ver dançar. Aquilo foi uma tragédia posso dizer foi um dos momentos piores da minha vida porque eu danço não danço a dizer e os meus colegas que eram todos são todos de raça negra dançam mas dançam uma coisa Michael Jackson uma coisa que elas estavam extasiadas olhando para nós e depois concluíram disseram chegamos ao fim daquele triste espetáculo e elas disseram não, não podemos imaginar de onde é que vocês vêm e achamos que vocês nem vocês sabem quem vocês são disseram mas decorresamente o que eu retivo desse episódio é que é uma coisa muito interessante quando alguém diz pede ao outro para que dança para que perceba quem o outro é a dança como uma definição de identidade como alguma coisa que diz de nós próprios portanto ali dançar não é um momento de diversão de evasão dançar eu já suspeitava disso porque quando eu trazia qualquer coisa da cidade para a ilha a pessoa que me agradecia agradecia dançando dava duas ou três voltas como se fosse e aqui no Brasil curiosamente fui encontrar isto em São Paulo com uma senhora negra de um quilombo assim que se chama que trazia um bordado para mim e eu pensei que ela me ia dar não devia dar ela disse não este é meu não vou lhe dar que era que ela tinha costurado inspirado uma história minha e depois eu ofereci o livro com aquela história e ela deu dois passos de dança e não disse nada como se houvesse ali um parceiro invisível e ela estivesse trocando mostrando alguma coisa que não pode ser mostrado por palavra então eu comecei a reter em mim que esse barco não atravessava um rio atravessava uma fronteira muito mais do que um rio e essa foi a primeira coisa que me inspirou a contar uma história que implicava o regresso de alguém que é este Marianito que volta e que tem que se refazer tem que se reencontrar com o seu mundo aqui há uma passagem eu não gosto de ler o que é que eu já fiz mas aqui há uma passagem que diz isso mesmo que diz nenhum isto é na página 18 diz nenhum país é tão pequeno como o nosso nele só existem dois lugares a cidade e a ilha a separá-los apenas um rio aquelas águas porém afastam mais que a sua própria distância entre um e outro lado reside um infinito são duas nações mais longínquas que planetas somos um povo sim mas de duas gentes duas almas então eu aqui queria mostrar este contraste entre o universo urbano que ali é um digamos assim está nascendo ainda e o universo rural e o universo rural